De volta com a Lerge Entrevista de hoje, com o estúdio cheiroso, agradável e super tranquilo, porque nós estamos nessa entrevista com Adriano Magno, CEO da Ozan, essa indústria de perfumes e óleos essenciais, ele dando uma aula de cheiro bom aqui. Adriano, conta pra gente. Aqui no Brasil, é fácil se encontrar mirra, olíbano, cipreste, cedro? É fácil ou tem só na Ozan? Como é que isso funciona? Olha, hoje em dia já está mais difundido. Há uns anos atrás era um pouco mais difícil porque o comércio aqui, as empresas locais, elas trabalham com outros óleos mais populares, mais conhecidos. Já há uns três, sete anos atrás, eu comecei a trazer os óleos que são mais milenares, mais raros. Porém, dentro da indústria de cosméticos, todos esses óleos são muito usados. Por exemplo, a mirra é muito usada dentro do ramo de perfumaria. Não só como óleo essencial, mas dentro do ramo de perfumaria, a mirra é muito usada e também é usada muito na parte de cosméticos. Então, o acesso a esses óleos essenciais, ele existia mais para um ramo mais empresarial, para um ramo mais industrial. Hoje, com os anos aí, nos últimos anos, está se difundindo muito a parte do B2C, né? O consumidor final comprar para uso diário. Então, hoje, essa prática de usar os óleos essenciais está bem difundida. Já tem grandes empresas internacionais que cresceram muito no Brasil. Então, alavancaram muito esse ramo no Brasil e a conscientização da população. Isso atende a crescer. Eu acredito que tudo que é de base natural, assim, está vindo com muita força e isso atende a melhorar cada vez mais, né? E a sua empresa está com essa tendência, né? A sua empresa está com essa tendência de voltar aos produtos naturais, né? Eu estou vendo isso. Inclusive, você mandou para a gente um exemplar de um dos seus perfumes que eu vou abrir aqui. Quero saber de você se esse daqui, que a gente te agradece pelo recebimento. Olha, uma embalagem linda, transparente, translúcida. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui com bastante detalhes. Vou até dar mais uma, ó. Deixa eu ver se você sai aqui na TV, se dá para ver os jatinhos. Acho que deu para ver, né? Eu já estou sentindo aqui. Deu para ver. Nosso espectador, tudo cheiroso demais. Conta para a gente. Esse daqui, por exemplo, o perfume que você fabrica, ele leva a mirra? Esse não. Esse aí é o Noemi, né? Esse é o Noemi. Esse perfume é da família olfativa floral, brutal e gourmand. Ele é um perfume mais sofisticado ali, que tem notas de topo de pera, cassis, né? E notas de meio ali de íris, de azim, flor de laranjeira. E de fundo, você vai sentir que agora, no finalzinho, você vai sentir ali um aroma de patchouli, de baunilha, né? Ele não leva a mirra, tá? Esse perfume é um perfume. E esse aqui é o conceito do perfume do uso diário, quando você fala que é o uso diário de um perfume. O que que quer dizer quando você fala isso? Quer dizer, para a pessoa poder ter mais acesso e andar cheirosa no dia a dia, e não ser aquele perfume que é uma coisa, assim, que você tem que ir a Paris comprar? É isso? Quando você se refere? Então, a ideia da perfumaria na Ozan são de perfumes práticos, porém sofisticados. É a ideia de você poder usar no dia a dia por causa da embalagem, né? Por causa que são perfumes que você pode usar diariamente e não enjoa, como muitas pessoas podem enjoar de certos aromas mais fortes, né? Eles são perfumes mais leves, voltados realmente para a praticidade. E existem perfumes ali que são muito marcantes, né? Concentração muito forte de óleos essenciais, então você usa geralmente só de finais de semana ou em ocasiões especiais. E tem perfumes que é legal para você entrar numa reunião, para você andar, de repente, numa temperatura um pouco mais quente, que o Brasil tem temperaturas mais elevadas, né? Então tem perfumes que não cairiam muito bem aqui no nosso país. Perfumes europeus aí que são para temperaturas mais baixas. E é que aqui nesse clima nosso tropical não cairia muito bem. De repente você entrar numa reunião à tarde, calor, e você com um perfume que iria ali chamar mais atenção do que o seu conteúdo, né? É verdade. Então já esses perfumes, eles tinham uma atenção sim pelo seu cheiro, mas com frescor, com sofisticação, com praticidade. Essa que foi a premissa, assim, quando criamos esses perfumes. E eu estou pensando na praticidade de transportá-lo. Porque, assim, as mulheres que têm o hábito de carregar bolsas gigantes, não convém carregar pelo peso, pelo valor também, porque é um produto que não é a coisa mais barata do mundo, um perfume. Então você carregando, você transportando uma quantidade menor, quer dizer, para o espectador ter uma ideia, vou comparar aqui com a minha mão. Então é um perfume que cabe na palma da mão. Você consegue, né? Quando é aquele vidro gigante, primeiro que é muito caro porque tem mais, né? E esse daqui você joga na bolsa, vai entrar numa reunião. Agora, a pergunta é, aonde colocar, Adriano? Explica e conta para a gente. Eu escutei dizer que tem que colocar aqui no pulso, mas que não pode esfregar. Colocar nas dobras do corpo, é atrás da orelha. A Marilyn Monroe dizia que ela se vestia só com duas gotinhas, né? Não precisava nem de roupa. Conta um pouco para a gente onde é que bota o perfume. Olha só, a gente costuma usar em pontos que você tem mais condição, assim, de transitar. Por exemplo, os pulsos que estão em movimento, então, são mais, né, acessíveis ali para você transmitir o cheiro, né, do pulso. Mas não esfrega, não faz assim. Então isso não deve fazer. Você bota... É uma gafe muito forte esfregar. Esfregar o perfume? Isso dói no coração. Nossa, o espectador, não vamos... Olha, então, sem dor no coração, ó. Assim e assim. É isso? E por que isso? Eu vou te falar o porquê. Quando você esfrega o perfume, um pulso no outro, você quebra as moléculas desse perfume e atrapalha a fixação dele. Entendeu? Então você pode alterar a composição dele. Já o correto é você só espirrar e deixar ele fixar. Entendi. Espirar aqui, espirar aqui. Então não existe esfregar o pulso no outro. Você vai quebrar essas moléculas e vai alterar a composição química dele. E vai também prejudicar a fixação. Entendeu? Então por isso que não se deve esfregar um impulso no outro quando você passa o perfume. É que nem bater palma depois do hino nacional, né? O pessoal termina o hino nacional, todo mundo bate palma e não é para bater. Então botar perfume, você bota e fica ali bonitinha, quietinha, esperando secar. E ele tem... Que secou. Estou vendo que a minha pele ficou mais brilhante. Isso significa que tem uma quantidade alta de óleo essencial aqui, né? Que é o que dá o aroma ao perfume. E mais o que, Adriano? Qual é a composição? Quer dizer, qual é a quantidade de óleo essencial, de álcool? De que que tem aqui? Porque já secou. Eu estou brilhando, mas estou seca. Isso aí. O perfume é composto por água, álcool e óleos essenciais. Então isso de falar que tem fixador, que existe algo a mais, não é real. O que faz o perfume durar mais a fragrância nele, no seu corpo, é a qualidade desses óleos essenciais. É a qualidade, tá? Não é nem a quantidade, sim a qualidade. Esse, por exemplo, que você já usou e já me falou, inclusive, ele tem uma fixação maior, porque a qualidade desses óleos essenciais, dessa fragrância, é muito boa, né? E são fragrâncias que a gente não consegue ter uma qualidade assim, infelizmente, no mercado nacional. Por isso que são fragrâncias importadas, né? Então, a qualidade da fragrância que interfere diretamente na fixação, tá? Então, é bem interessante essa parte de fabricação do perfume, que é água, álcool e óleo essencial. O óleo essencial, geralmente o óleo não se mistura com a água, né? Por isso que precisa entrar o álcool. O álcool que faz essa liga entre eles. Para ficar essa mistura homogênea, porque a gente não precisa sacudir o perfume para colocar. Entendi. Então, o álcool, ele, cientificamente, molecularmente, inclusive, ele faz essa liga. Porque se não tivesse o álcool, um não encostava no outro. Então, o álcool faz essa mistura, fica legal, né? E qual é a durabilidade, Adriano? Por exemplo, eu estou sentindo aqui, eu estou bem cheirosa agora e está todo mundo aqui no estúdio sorrindo. Você trouxe paz, tranquilidade e bons cheiros. Qual é a durabilidade? Isso varia de pessoa para pessoa? Tem história de sangue, quem tem o sangue A, B, O, O positivo, O negativo? Tem alguma correlação? Então, a durabilidade, as pessoas confundem muito com a fixação. Então, a durabilidade, ela está ligada a quanto tempo o perfume dura sem estragar, tá? Então, é essa classificação de durabilidade. Perfumes aí podem ter uma durabilidade de 23 anos, é incrível a durabilidade. Porém, se tiver oxidação, então ele estraga, então ele pode estragar. Aqui no Brasil é 2 a 3 anos que é a validade de um perfume, tá? Mas ele dura muito mais do que isso. Porém, depende de você não deixar ele exposto à luz solar, de você não deixar ele se oxidar, né? Como você faz a conservação dele. Já a parte de fixação, isso sim que quer dizer quanto tempo o perfume dura no seu corpo, tá? A fixação, ela é caracterizada de acordo com o tipo de perfume, tá? O tipo de perfume, desculpa. Então, tem perfumes ali que, de acordo com a quantidade de concentração de óleo essencial, ele é caracterizado, né? Você pode ver que você tem aquelas águas de cheiro, bem fresquinhas, né? Que só refrescam, porque ela praticamente, a concentração é mínima, de 1 a 2% ali de óleo essencial. Ela é mesmo só para dar um frescorzinho ali, né? E depois você tem ali já um eau de tolete, que fala, né? Que daí sim tem uma fixação de 2, 3% e vai subindo, né? Até chegar no eau de parfum, que daí tem uma concentração muito mais forte, né? E depois o parfum, que é algo assim muito exclusivo, né? E qual é a concentração de um parfum? Qual é, assim, percentualmente, você falou de 2, 3% e aí nós fomos subindo. Então, qual seria de um parfum? Que é o perfume propriamente dito, né? O parfum, ele chega a ter de 20 a 25% de óleos essenciais. Quando você passa um parfum, eu mesmo só tive acesso a um ou outro parfum ali, né? Eu tenho mais o eau de parfum ou eau de tolete. O parfum, ele chega a ter 20 a 25% quando você tem um contato com o parfum, e você vê que sua pele fica até oleosa. Ele é muito concentrado. Então, ele é vendido em frasquinhos menores. Que isso que se fala, né? Que os melhores perfumes estão nos menores frascos, né? É por isso? Por quê? Exatamente, por quê? Eles estão se relacionando a um parfum, né? Que vem em frasquinhos menores porque ele é muito concentrado. E, consequentemente, muito mais caro, né? Então, tem ali, só seguindo aqui a classificação, você pode ter um body spray, uma água perfumada. Aí tem o eau de colônia, o eau de toalete, o eau de parfum e o parfum. O perfume masculino é mais um eau de toalete, e feminino mais um eau de parfum, que são já o topo ali da qualidade exigida ali, que estejam ali acima de 15% de concentração. Foi muito bom você falar isso, porque eu escutei essa frase que você falou, como se fosse, assim, um consolo das pessoas que têm menor estatura, né? Que elas falam, ah, os melhores perfumes estão nos menores frascos. Eis que você desvenda esse mistério explicando, que é justamente pela concentração de óleo essencial que torna o perfume mais caro. A gente, é muito interessante você ter trazido isso. E sobre os feromônios, tem aí toda essa cultura, né? Que diz, ah, não, porque está com o feromônio, se referem até aos animais, que o animal solta o feromônio e o macho sente que a fêmea, então estaria pronta. Como é que isso funciona? Existe algum feromônio que realmente possa estimular determinados comportamentos humanos? Esse é um assunto bem interessante, né? Na parte de perfumes, quando a gente fala que existe algum perfume feito com o feromônio, é fake, não existe. Até hoje não tem nenhuma comprovação científica de perfumes com feromônios, né? Que sejam eficazes para atrair outras pessoas. Isso é fake, tá? Existe sim feromônios sexuais e humanos que ainda não são comprovados cientificamente, mas pesquisas em andamento aí que ainda está totalmente aberto a essas questões, né? Tem teorias relacionadas ali e respostas instintivas de bebês com relação ao perfume da mãe, né? Que pode fornecer alguma pista sobre a presença de feromônio, né? Mas também ainda nada 100% comprovado, então está bem aberto. Claro que existe sim a parte que nós falamos sobre feromônios no mundo animal, até no nosso meio, que nós exalamos feromônios, né? A parte que quando a gente fala que, quando você gosta de uma pessoa, fala, nossa, bateu uma química, né? Isso. Gosta do cheiro da pessoa. Isso existe no mundo animal e no nosso mundo aqui humano, né? Existe sim a parte de feromônios, mas não que alguém já tenha conseguido pegar esse feromônio e transformar isso em um perfume e utilizar isso. Então são assuntos bem distintos ali, né? Mas essa parte de feromônio, sim, me encanta muito. E a gente sabe, quando bate aquela química, quando você tem aquela aproximação que você sente o cheiro de certa pessoa que te atrai mais, assim como os animais, eles sentem o cheiro. Sente o cheiro, né? Na parte sexual, sente o cheiro do medo, que costumam falar até, né? Então, essa parte que existe sim um certo odor, eu acredito, quimicamente que o corpo produza, mas que nós temos a tecnologia para pegar e replicar isso de forma... Em escala. Em escala. Em escala. Aí já hoje não existe, entendeu? Muito interessante você estar falando isso, porque todo mundo quer, né? Esse elixir. E o olfato é um sentido seletivo, porque o que há de histórias por aí de pessoas ou elogiando ou reclamando das outras, dizendo, olha, não bateu comigo por causa do cheiro, porque tinha um cheiro assim, eu senti um aroma, um... A gente escuta muito a história dessa. Tem muito relacionamento acabando ou começando por causa do perfume que a pessoa usa, né, Adriano? Você deve ter milhões de histórias a respeito disso. A gente tem que concordar, né, que uma pessoa cheirosa, né, é diferente. Por quê? Porque você pode até falar bem ou falar mal, mas se você ficar com a boca fechada, a pessoa não vai saber. Agora, o seu nariz ninguém controla, certo? Então, se chega uma pessoa com um cheiro ruim ou chega uma pessoa com um cheiro bom, não tem como você ter controle sobre isso, não é? Ninguém vai sair tampando o nariz assim, sendo delicado. Então, eu costumo dizer que o olfato realmente é um grande cartão de visita, né? Porque você não pede autorização pra outra pessoa sentir seu dor seu, né? Então, realmente, quem sabe usar ali o olfato a seu favor, né, já chega ganhando pontos, né? Nunca tinha pensado nisso. Gostei, você trouxe um novo ponto de vista. É verdade, porque você chega num ambiente, a pessoa não sabe o que você tem a dizer, como que você se comporta. É só, quer dizer, realmente, o seu cheiro chega antes de você. Uau! Chega até antes, né? É por isso que a sua indústria tem êxito? Quer dizer, você mexe, você chega antes. É por isso? Tem que chegar antes, né? E, inclusive, essa parte de olfato não é só usado na minha indústria aqui, né? Essa parte de olfato, grandes marcas, elas utilizam isso a seu favor e o público, às vezes, não percebe. Mas, inconscientemente, ela tá ali demarcando território nessas pessoas. Vou dar um exemplo. Tem empreendimentos, por exemplo, eu moro aqui em um prédio que a construtora, ela já tem o próprio cheiro. Então, você chega na recepção, chega no prédio, já tem ali o óleo essencial que eles fazem pra marca. Então, você entra e você já sente aquele cheiro no elevador, na recepção, em todos os prédios. Então, isso já marca. Tanto que eu fui morar em outro prédio, eu sentia falta e não sabia por quê. Aí, eu entro todo dia aqui, olha, nossa, esse cheirinho. Aí, você já lembra de casa, lembra do lar, já lembra que chegou em casa, né? Então, tá muito ligado, realmente, às emoções, né? O cheiro é muito ligado às emoções. Existem marcas de carros que conseguiram... Isso até é uma profissão, tá? Que eles conseguem criar o cheiro de carro novo. Você pega grandes marcas, Audi, BMW, marcas assim, ele tem um cheirinho de carro novo, cada um específico pra sua marca. Então, você sente aquele cheirinho de carro novo, já traz uma sensação boa, né? Todo mundo quer ter aquele carro com o cheirinho de carro novo. Então, você entra numa concessionária, você nem sabe, mas já tá ali o cheirinho daquela marca específica. E isso fica no seu subconsciente, gera desejo, gera tranquilidade, gera vários sentimentos ali. Então, a parte de olfato, realmente, é algo que, bem usado, pode ser muito benéfico ali. Inclusive, se mal usado também, né? Antigamente, usavam até como veneno, né? Tem várias histórias ali da antiguidade, tem muitas coisas que... Conta isso, conta a história do veneno, não sabia? Sim, sim, na Idade Média, ali, as mulheres ali, que eram as espiãs dos reis, inclusive, usavam perfumes com arsênico, arsênico, que falava, né? E outras substâncias venenosas, né? Ela pastava o perfume, daí, fazia aquela sedução, a pessoa beijava ali, sentia aquele cheiro, atraía, mas quando... O toque ali, era veneno, né? Então, não tem que... Mas não envenenava a própria, quer dizer, a pessoa, o portador, a mensageira... Não envenenava porque era pelo toque, né? Pelo toque oral, né? Ah, sim. Então, ela tinha perfumes que não tinham... Ela passava o perfume e a pessoa ia ali, de repente, um toque ali, né? Ou beijava, ou alguma outra forma, que afetavam, né? Mas isso são histórias ali, milenares ali, né? São histórias da Idade Média. História sensacional, adorando. Olha, Adriano, é um programa muito rico, né? Nós temos muito mais a falar, nós já estamos nos encaminhando para o final. Então, eu queria que você falasse rapidamente da Ozan e deixasse também um telefone ou então um Instagram, onde as pessoas possam conhecer melhor você e dar prosseguimento a toda essa gama de conhecimento que você traz para a gente, essa parte histórica, essa parte da extinção da ansiedade, que é uma bênção, né? E da paz, que esse programa foi e está sendo um programa de paz. Então, nós temos aí dois minutos para você. Bom, quem quiser se aprofundar mais nesses assuntos, eu posso disponibilizar e-books, posso disponibilizar mais materiais para você aprender mais sobre esse mundo tão legal dos óleos essenciais, os aromas, pode entrar em contato direto no meu Instagram. Eu não sei se eles conseguem pôr aí, mas é Adriano, Anderline Magno. E tem o Instagram da empresa, que é arroba Grupo Ozan. E temos também o site ozan.com.br. No YouTube tem vários materiais também, é só procurar ali para o Grupo Ozan, que você vai ter bastante conteúdo também. Mas o que você quer dizer? Ainda tem tempo para você. Agora tem novidades, né? Então, a gente está vindo agora com uma linha aí que está em alta mundialmente, né? Com óleos essenciais genuinamente brasileiros, da Amazônia, né? A gente falou tanto de óleos essenciais que a maioria é importados, né? Mas o Brasil é riquíssimo. A selva amazônica ali, posso te falar que é riquíssima em matérias inexploradas. Então, a gente está bem focado agora na Amazônia. Estão surgindo coisas assim que vão revolucionar tanto a parte científica quanto a parte de olfatos, de aromas, de cosméticos. E a gente está agora para lançar aí uma linha aí já com produtos da Amazônia e vão ser bem interessantes, viu? Vamos exportar para o mundo inteiro e mostrar que o Brasil aí é riquíssimo nessa parte também. Vocês estão em fase de pesquisa de essências da Amazônia, genuinamente brasileiras? Sim, já existem muitas já que são famosíssimas, né? E como a Copaíba, o Breu Branco, Andiroba, Patchouli, Cupuaçu. Então, tem várias famosas. Inclusive, uma das mais famosas mundialmente, que era o Pau Rosa, que é a matéria-prima do perfume mais famoso do mundo, do chalão número 5, né? Que hoje eles fazem sinteticamente. Mas a origem dele foi na selva amazônica, né? O Pau Rosa, que era exportado aí. Nossa! E que hoje está em extinção, por isso que parou, né? O perfume mais famoso e mais vendido no mundo é feito com essência brasileira. Nossa! Inclusive, é o perfume da Marilyn Monroe, né? Foi o que nós falamos, que ela andava vestida... Era o dress code dela, né? Ela não precisava de nada. Exatamente. Ela só punha uma gota atrás de cada orelha. Agora você veja, Adriano, você deixou o melhor para o final, né? A gente tinha que virar o programa de cabeça para baixo e começar de novo. Porque eis que você solta essa pérola perfumada de que o perfume mais famoso, historicamente, do mundo, o chalão número 5, é de origem brasileira, do Pau Rosa, que está em extinção. Temos que começar um novo programa agora. Você está super convidado, viu? As câmeras da TV Alexa estão aqui para você e para a Ozan, para a gente receber toda essa paz que você trouxe para nós. A gente quer te agradecer pela sua presença, que você volte sempre. Obrigada pelo carinho. O nosso estúdio está aqui super cheiroso. E a você, nosso espectador, que fica conosco. Nosso muito obrigado, que a gente sabe muito bem que a sua audiência é uma questão de escolha. Você vai mostrar alguma coisa? Tem que te mandar esse aqui, o nosso óleo de Salomão. Olha, que capa bonita, como se fosse um livro. Mostra o lado. Olha que coisa. E aí dentro vai o perfume? Esse aqui contém o óleo essencial do rei Salomão, né? Inclusive, compõe aqui o olíbanho e o cedro. Faz parte da história desse rei aí, que foi muito famoso, né? Imerso na semente, no óleo de semente de uva e um pouquinho de álcool, para justamente poder misturar o óleo com a água, não é isso? Mostra a tampa, porque tem uma flor de lis ali. Que obra de arte. Tem, tem. Que coisa linda, que obra de arte. Que beleza. Nossa. Vamos ficar muito felizes de receber aqui. A gente te agradece, Adriano. Já estamos aqui com o seu arroba grupo Ozan, arroba Adriano, underline Magno. E qual é o terceiro? É o arroba grupo Ozan e tem um site que é ozan.com.br. Ozan com N, .com.br. Isso. Quer deixar algum telefone? O-Z-A-N. Quer deixar algum telefone? Eu tenho os contatos todos lá dentro do Instagram, tem tudo ali. Então tá, muito obrigada. Essa informação para quem precisar. Tá ótimo. Eu que agradeço, né? Eu que agradeço. Uma alegria, viu? Então até o próximo programa, Adriano. Um grande abraço para você e para Ozan e esse cheiro maravilhoso que você deixou aqui no nosso estúdio. Até o próximo. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.